Música Boa noite a todos Que a paz de Jesus Se faça presente Através De nossos pensamentos E possa fluir Através da nossa Emoção O nosso assunto de hoje É sobre a qualificação Do trabalhador E nós vamos ver No decorrer Da nossa apresentação O quanto é necessário Nós estarmos constantemente Nos qualificando Para a tarefa Com Jesus E vamos identificar também Que nós somos só nós Principalmente Os apóstolos Os discípulos de Jesus Também tiveram um curso intensivo De qualificação Ministrado por Jesus E peguemos Como referência O nosso querido Pedro Para fazermos Essa análise Amanhecia Simão Filho de Jonas Estava então Desde o início Da noite anterior Procurando ver Se conseguia Readquirir A habilidade Que ele tinha Antes de conhecer Jesus Como o manuseio das redes E que Depois de algum tempo Realmente Havia Identificado Dificuldades Nesse sentido Os episódios Do outro Ainda Lhe calavam De fundo Na cozinha Os demais Companheiros Também Após aquela Lua de cansativo Sem sucesso Ao lançar As redes E pegar Os peixes Estavam Meio Que indispôsos No entanto Rememorando As lembranças E também Vindo A sua Consciência Que em outro Momento Perante Uma situação Parecida O mestre Aquele Dito Lançar A rede Mais para a Banda da Esquerda Em outra Vez Instintivamente Ele o fez E como Foi a sua Surpresa Quando percebeu Que as redes Estavam pesadas Carregadas De peixes Só então Veio ao seu Pensamento E ele se deu Conto Que não Foram a impressão Mas que ele Havia Iamente Ouvido A voz De Jesus Olhou Para a Bira do Lago E ela Estava Aí Olhar Uma profunda Pernura Aquele Seria o Terceiro Encontro Depois Da sua Crucificação Não Por Esperar Saltou Na Água Nadou Conversou Abraçou Jesus Quando os demais Companheiros Chegaram Jesus Pegou de um Peixe Assou Improvisado A fogueira E disse A Simão E aos demais Companheiros Ele se sentar E depois Jesus Olha Para Pedro E vai E dizer Senhor Chega de Jonas Tu me Amas Pago Milenado Teu Mestre Ele Daria Sua Própria Vida Havia Afirmado Jesus Quando Ele Diz Antes Mesmo Nesta Morte Que o Galo Ante Me Era Jesus Mas No entanto O seu Amor Por Ele Era Profundo E Ele Diz Sim Mestre Nem Sabes Que eu Te amo Uma Pausa Um Silêncio Imaginemos A Tentura De Jesus Perante Aquele Momento Retornando Ao Pernudo Simão Filho De Jonas Tu Me Amas Será Que o Mestre Não Havia Entendido As Co-afirmativas Anteriores Qual A Necessidade Da Segunda Pergunta De Ele Precisar E Afirmá No entanto Ele Vai Dizer Um Povo Contrafeito Como É Da Natureza De Pedro Porque O Seu Nome Era Simão Conhecido Como Simão Filho De Jonas Pedro Era Uma Alcunha Carnosa De Mestre A Realidade Que Significava Pedra Ou Cargal Ou Induro Ou Rude Temoso Pedra Era Alquileta Carvalho Mas Senhor Diz Tu Tu Sabes Tu Nem sabes Que Novamente Se Fez Em Silêncio Jesus Retorna Pergunta Uma Terceira Vez Dessa Vez Com Aquela Sua Cuidade De Ordem Psicológica Procurando Atingir No fundo Da Consciência Do Discípulo E Vem a Dizer Simão Filho De Jonas Tu Me Ames Comigo Acontece Uma Reação Psicológica E Eu Posso Bem Compreender Como O Pedro Se Sentia Eu Acredito Que Todos Os Amigos Devem Ter Um Afinido Um Apelido De Infância Muitas Vezes O Homem É Um Topo Complicado Como O Meu Por Exemplo Darilson As Vezes As Pessoas Acabam Se Utilizando De Um Apelido Porém Quando A minha Mãe Quando Alguém Ou Quando O médico Chama No posto Darilson As Angúdias Não Salvas A gente Tem Essa Reação Quando É a Mãe Quando É o Pai Que Fala O Nome E A gente Está Acostumado Com Outra Situação A gente Opa O que Será Que eu Fiz De Então A gente Consegue Entender Essa Característica Porém Simão Agora Com as Lágrimas Pelo rosto Ele Estava Realmente Incomodado Com Aquela Questão Por Que a Reafirmação Pela Terceira Vez Agora Sim Ele Suspitava Que o Mestre Não Tinha Atendido Duvidava Da Sua Indicação E Quando Ele Vai Dizer De Lágrimas Sim Neste Pinto Tu Sabes Que Entendes Que Tu Contentes Tu Pensaves Que Eu Te Amo E Como Nas Outras Vezes Jesus Vai Dizer Apacente As Minhas O Pernas Como Poderia Ele Apacentar O Rebanho De Jesus Mas Esse Diálogo Vindo a Reforçar O pensamento Do seu compromisso Com o dever Neste Momento Também Ele Passa A compreender Muitas Outras Coisas Que Antes Não Havia Entendido E Também O Por Que Da Necessidade De Ele Reafirmar Por Três Meses Consecutivos Que Amavam Neste O que Realmente Ele Havia Negado Três Meses Em Razão Da Prisão Do Mestre Os Soldados Me Perguntam Não É Um Dos Discípulos Dele Não Não O Sou Nunca Ouvi Saiu Automaticamente Aquela Situação Era Da Natureza Mas Ele Queria Voltar Atrás Ele Queria Dizer Que Não Que Ele Eu Conhecia Não Houve Mais Tempo Soldado Se Dispersar A A Frente Da Casa Do Sul Sacerdote Novamente Quando As Lavaredes Das Chamas Dos Arxotes Iluminam Seu Rosto Alguém Reconhece E Diz Tu Estavas Com Ele Eu Te Conheço Não sei quem Ele é Nunca O Ouvi E Novamente Uma Terceira Vez E Afirma Que Ele Seria Um Dos Discípulos De Jesus E Ele Dizia Também Que Não O Conhecia Neste Momento O Galo Irmão E Ele Se Lindo Nas Palavras De Jesus Como Poderia Ele Ter Vaticinado Com Tanta Precisão Aquilo Que Para Ele Seria O Seu Descense E Estas Desafirmativas Agora Eram Exatamente Para Reforçar Na sua Consciência No seu Psiquismo A Necessidade De Não Ficar Se Culpando Pelo Eu Pelo Fracasso Mas Sim Reforçar Para O Deber Para O Compromisso Para A tarefa Mas Que Jesus Havia Dito Para Apacentar O Seu Revolução É um Processo De Qualificação Profunda E Analisando As Passagens Que Cri 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 Sobre Pedro Quando Jesus O Convida Para O Seu Ministério Ele Irá Dizer Neste Primeiro Momento Que Ganharemos Nós Com Isto Que Elucraremos Era um Homem materialista Era um Homem Com Outros Interesses Que Não Via Além Das Circunstâncias Que O Cercavam No Entanto Depois De Algum Tempo Nesta Convivência Com Jesus Em Determinada Circunstância Ele Solicita Ao Mestre Ensina Nesta Parábola Já Vinha Se Modificado De Pelo Conto O Homem Já A Luz Começava A Penetrar No Seu Entendimento Na Sua Consciência Mas Para O Fim Da Tarela Quando A Pedido De Pedro Jesus Ensina A Os Discípulos E Em Consequência A Toda A Humanidade A Todos Nós Que Lugramos Vamos Dizer Assim Que Ganhamos Um Benefício Muito Grande Perante Esta Pergunta De Pedro Pelo Conhecimento Do Guainos Quando Ele Vai Pedir Ao Pés Ensina A Orar Já Estava Modificado Imundo A Pedra Já Se Sergia Perante A Luz Era Todo Um Processo De Aprendizado De Qualificação Em Razão De Estar Com As Lições Vivas Do Mestre E Também Experienciando-as No Seu Dia A Dia E Qualificar O Que Significa Qualificar Nós Tossemos Esta Expressão Qualificar Para Servir Adquirir Características Essenciais E Típicas De Finalidades Que Vamos Exercer Na Vida Prática Mesmo Que Muitos De Nós Não Nos Apercebemos Desta Circunstância Ela Acontece Na Nossa Vida Poderíamos Ver Aqui Entre Nós Fazendo O Seguinte Paralelo Quanto Tempo Eu De Espiritismo Dois Anos Cinco Anos Dez Costumamos Dizer Não Só Mas Mesmo Aquilo Que Eu Fazia Lá Antes De Conhecer O Espiritismo Ainda Algumas Coisas Eu Faz Mas Estou Tentando Não Fazer Mais Mas Muitas Situações Eu Já Consigo Tranquilizar E Contornar Daqui A dez Anos Será Diferente Daqui A quinze É O Process Que Vai Se Tornando Cada Vez Mais Efetivo Embora Para Muitos De Nós Possa Levar Algum Tem Podemos Ter A Prova Desta Situação Pegarmos Um livro Que Não Lemos Há Muito Tempo Um livro Espírito Aqueles Primeiros Livros Que Nós Lemos E Lemos Agora Vamos Ter Uma Surpresa Vamos Olhar Para As Em Linhas E Dizer Será Que É Uma Nome Edição Essa frase Não Estava Aqui Este Capítulo Como é Que Eu Não Me Lembro Porque Nosso Campo Naquele Momento De Conhecimento Era Específico E Com o Passar Dos Anos Com Estudo Em Grupo Um Estudo Que Um Estudo Sistematizado Da Doutrina Espírita Proporciona Nós Todos Nosso Campo De Conhecimento Vai Ser As Palestras Dos Livros Que Lemos Vamos Ajudando A Disservir A Comprender E Em Consequência Passar Para Prática De Maneira Mais Repetida Então Nós Vamos Voltar A Reder E Isto É Importante Alguns Companheiros A Gente Ouve Nos Seminários Nos Estudos A Que Participamos Por que Que Eu Preciso Estudar Por que Que Eu Preciso Ler Novamente O Livro Dos Médiuns Será Que Há Realmente Necessidade De Nós Assistirmos Uma Palestra Cujo Tema Já Assistimos No Ano Passado O Ano Passado Sim Há Porque A Repetição Das Lições Vai Nos Ajudando Nesse Sentido Nós Tivemos Sobre Esse Aspecto Uma Grata Surpresa Quando Visitando A Federativa Espírita Nacional No Rio de Janeiro Nós Nos Nos Deparamos Com as 412 Obras Psicografadas Por Francisco Cândido Xavier E nos Veio No campo Da intuição A pergunta Quantos Dessas Obras Você Leu Foi uma Surpresa Para mim Particularmente Cada um Tem uma Realidade Teram Determinados Números De Livros Psicografados Por Francisco Cândido Xavier Mas Eu Cheguei A conclusão De que Não Havia Lido 100 De 412 100 Em torno De 25 E Antes Que Eu Me Revisesse Vem Uma Outra Pergunta No campo Da intuição Você Já Leu Alguma Obra De Francisco Cândido Xavier Psicografado Por ele Que Não Tenha Gostado Alguém Que Já Não Conclusão Inevitada Estamos Perdendo De Natureza Ao nosso Estudo E ao nosso Desenvolvimento Tanto Intelectual Quanto Moral Eu Pelo menos Na minha Parte Em torno De 75% Das Possibilidades Das O riscar no livro. Algumas pessoas dizem, mas eu vou riscar no livro novinho, vou botar aquela caneta colorida, vou dobrar a folha, mas o livro é pra quê? Vai pra estudo ou vai ser colocado na estante? Pra mostrar pros outros o quanto é bonita a capa? É pra estudo. É pra barrozeio. E, sublinar o texto, marcar o texto, nos ajuda a cristalizar aquele conhecimento. E, muitas vezes, num momento de necessidade, nós vamos reportarmos aquela página, aquele capítulo, aquele livro que vemos, nos ajudando nas estruturas, nas nossas necessidades evolutivas. É um processo de qualificação. Indispensável através do desenvolvimento interpessoal de todos os seus participantes, dirigentes e colaboradores, realizando uma mudança comportamental. Enquanto eu, dirigente, ou de grupo mediúnico, ou monitor do estudo sistematizado, ou de outra situação, preciso também estar qualificado, lento e atento às lições vivas da doutrina espírita, para dar segurança àqueles que estão, então, sobre aquela, vamos dizer assim, administração. diretamente, passam a fazer uma doutrina espírita, através desta própria mudança comportamental, o eixo central das suas vidas, emergindo individualmente no sentido de uma consciência espírita. e é uma mensagem de Bezerra de Nelezes, de 2004, em que ele vai afirmar, pela psicografia de Divaldo que ele está no prêmio, que o Espiritismo é a resposta dos céus aos apenas mudos, ou sequer formulados mentalmente, pela criatura humana, para o seu processo evolutivo, para a sua felicidade relativa. O Espiritismo, ele vem objetivar a melhoria dos homens, não só enquanto qualidade de vida, mas também em qualidade moral. É esta a proposta do processo de transição, objetivar a melhoria dos homens, e não somente os dos que estão no corpo físico, aqueles que estão com o mundo espiritual, também. Mas não vem procurar aqueles que são perfeitos, não. Por quê? Será que só os perfeitos poderão trabalhar nessa área espírita? Só aqueles que atingiram a perfeição relativa? Esses não estão reencarnados no mundo de provas e expiações como a Terra. Os que estão reencarnados, e que muitas vezes aqueles que têm um compromisso direto com a doutrina espírita, Emmanuel vai nos trazer um alerta nesse sentido. São almas que fracassaram desastrosamente no passado, que hoje contraiam, que contraiaram sobremaneia o custo das leis divinas e que hoje resgatam sobre o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O Espiritismo em nossas vidas enquanto trai e veio é a oportunidade de reparação, assim como exercício de evolução. E é uma oportunidade que nós não podemos perder. Às vezes por vagabemas se ouve os companheiros dizer hoje eu não vou no centro espírita porque tem grenal. Hoje eu não vou no centro espírita porque é o último capítulo da novela. Está chegando muito, está muito quente. Mas o que é mais importante? É o aqui ou é o conjunto? Ou é a tarefa? Essa pergunta nós temos que está constantemente formulando a nós mesmos, até mesmo nas situações em que a dificuldade surge. O que Jesus espera de mim? O que é necessário que eu faça? Que eu me aposente primeiro para depois ele trabalhar no centro espírita? Que eu fique só estudando ou que eu faça um processo, um curso de qualificação? Diga lá para a minha diretora, para o meu monitor, você acredita que eu falei já é tempo, já é hora e o processo de transição realmente conta com a nossa colaboração, o que não nos encaramos. Se nós estamos enquanto espíritas com o conhecimento num processo de transição há um objetivo, há uma finalidade. Jesus espera que nós nos conscientizemos de missões às suas ferramentas para a colaboração nesse processo. reportando a pergunta que Jesus fez a Sinúme quem é o verdadeiro espírita? Alguém lembra dessa questão? Como se reconhece o verdadeiro espírita? É aquele que é bom? Não, é aquele que tem vida e esforços para dominar as suas más inclinações. Esforços Esforços Exercícios O verdadeiro espírita é aquele que faz exercícios para modificar-se para dominar as suas más inclinações. Então vamos recordar aquela pergunta de Jesus a Sinúme Pedro a nós. Vamos substituir Sinúme Pedro filho de João por Espírito Espírito Tu me amas? Como poderíamos responder essa pergunta? Pela transformação moral para que possamos realmente sermos reconhecidos como verdadeiros espíritas procurando exercitar o bem modificando as nossas disposições inferiores. Verdadeira espírita não é o que chegou ao objetivo mas aquele que quer seriamente atingir-lo. Quaisquer que sejam seus antecedentes é bom espírita desde que reconheça as suas imperfeições. trouxemos ainda a mensagem do Espírito de verdade espíritas amai-nos este o primeiro Sinúme e escolhemos este o segundo. Também de Jesus casero nisso conhecerão todos que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. A missão magna de Jesus tudo aquilo que gostaria se os outros não fizessem fazer também a eles. O som espírita espírita deve ser o nosso caráter ainda mesmo te sintas e reajuste depois da queda espírita deve ser a tua conduta ainda mesmo que estejas em duras experiências espírita deve ser o nome do teu nome ainda mesmo respires em afetivos combates consigo mesmo espírita deve ser o caro adjetivo da tua instituição ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções que honraria as terrestres doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os ricos sim mestre nós somos como reconhecendo as nossas imperfeições e fazendo o exercício que nos cabe e que o conhecimento espírita nos proporciona para a transformação espírita tudo e amas uma segunda pergunta e essa mensagem de Francisco Espinel ela também é muito produtivo e oportuno quando ele diz que não abardemos que os instrutores desencarnados retornem ao corpo físico para realizar a tarefa que compete aos homens executados que compete a nós que cabe a nós fazer é preciso que se desenvolva o compromisso e a responsabilidade o compromisso com as obras porque a fé por si só não basta o compromisso na obra do sempre sabemos que todo o cabal que todo aquilo e aquilo em que nós nos empenhamos com este conhecimento maravilhoso na doutrina espírita é um cabal de transformação nós mas também colaborando com o processo de regeneração da humanidade e não somente no centro espírita obviamente que muitos de nós precisamos em determinado momento começar por algum dia o dia que a gente está no oeste o tempo quase vamos enfim realizando outras tarefas e é necessário que sejamos espíritas também no mundo da forma enquanto exemplo na fila do banco no trânsito de Porto Alegre em ônibus nas situações difíceis até mesmo quando a gente liga para a telefônica para reclamar de alguma dificuldade de alguma conta cobrada que foi indevida não sim isso também é exercício de paciência porque nós nos estudos que vamos realizando e é importante que ele seja cada vez mais específico e fortalecido na casa espírita enquanto exercício de paciência de tolerância e de amor e que vai se estender a todas as outras situações porque são conquistas do Espírito quando a gente tem alguma dificuldade demoriu algum tempo para compreender isso eu nas minhas preces eu dizia assim Senhor dá-me paciência normalmente é como familiar como vizinho a gente dizia alguma coisa da qual se arrependia ou então outra situação na prece a gente pedia dá-me perdão já pediu perdão nas preces de vocês não nunca ninguém pediu paciência já pediu e como será que os amigos sabem que Deus atende as nossas preces não sabem sempre nem sempre na medida do que desejamos mas na medida da nossa necessidade então quando pedimos paciência forças irão comer-se para atender esse nosso pedido não há presente que a gente pega e diz olha é teu é paciência é perdão é tolerância é uma conquista paciência é perdão é uma conquista como será que Deus vai fazer para atender as nossas preces alguém que nos ofenda alguém que nos magoe alguém que nos machuque a conta indevida da telefônica para nós ligarmos e passarmos quatro a cinco horas fazendo o exercício de paciência de tolerância para que estejamos cada vez mais aptos na tarefa com Jesus isso em todas as outras circunstâncias não é no exercício que vamos aprender a teoria nós já estamos tendo há bastante tempo há mais de dois minutos o momento o exercício da prática realmente é efetivo nessa situação e a responsabilidade ah, eu já estou com um pouquinho de dor de cabeça não gosto de ser discípulo além disso tem as outras companheiras que podem se distribuir os outros companheiros ah, hoje o estudo está muito quente ficar naquela sala vai dar sono é falta de disciplina é falta de responsabilidade até porque se a gente está com alguma dificuldade mesmo orgânica eu tenho observado muito isso comigo muitas vezes os amigos no momento da atividade nos sustentem e depois a gente sai da porta e depois devolve como se dissesse toma que é Deus então vai ver que eles sim mas eles nos ajudam nos fortalecem também para a tarefa e às vezes a gente meus companheiros utilizar-se da seguinte expressão puxa vida estou no espiritismo há tanto tempo e foi acontecer esta situação comigo tão difícil tão sofrido é a pergunta errada a pergunta certa é se eu estivesse me disciplinando na doutrina espírita estudando me pacificando e exercitando a paciência principalmente e o perdão quanto pior que ela não seria porque obviamente há consequências dos atos do passado que nos atingirão inevitavelmente não talvez com a mesma força com que causamos há atenuantes assim como há mas são necessárias ao nosso processo evolutivo e queremos que passá-las com responsabilidade perante as circunstâncias perante a noquina espírita preparando-se para esse compromisso já vimos bastante a necessidade do espírita nesta formação intelectual procurarmos equilibrar o intelecto com a moral procurarmos levar então através do estudo sistematizado dos cursos das palestras e neste método de qualificação realmente nos tornando mais aptos para esta tarefa também necessário o autoconhecimento compreendermos analisar as nossas imperfeições as nossas ações quantas vezes nós paramos e pensamos da seguinte maneira eu não deveria ter dito isso não deveria ter tomado essa atitude já é essas nas crises que vão surgindo em nosso pensamento logo surge então a necessidade e o desejo de pedir perdão de não errar mais da mesma maneira enfim de conquistarmos aquilo que nos está destinado que é a paz em nós mesmos e a paz em todo de nós é nas vivências e na prática que nós vamos indo então ao encontro dessa lei responsabilidade esta palavra ela deve merecer a nossa atenção o que no livro Libertação falando de a Luiz que cada criatura nasce aqui para quê? para enriquecer se através do serviço a coletividade e também ele vem dizer que sacrificar-se é superar-se e a fidelidade ao ideal vai exigir naturalmente o sacrifício no idealismo esta expressão é de João de Ângeles e quanto cada vez mais nós nos identificamos com essa necessidade transformação e com a doutrina espírita nós vamos deixando de fazer certas coisas que antes nos agradavam não cabe mais a nós estudantes da doutrina espírita por exemplo filmes de terror piadas piadas daquelas menos felizes por vezes conheço algumas pessoas que dizem assim da risa os meus amigos estão dizendo que eu estou ficando muito chato mas por que você está ficando chato? porque eu não gosto mais de piada não gosto de frio de terror não saio mais para tomar cerveja e ficar a noite inteira na rua sem dormir às vezes causando algum constrangimento para alguém então você está ficando chato bom mas você está ficando chato para os homens você está ficando interessante enquanto ferramenta de Jesus para o pastor e o que que a gente quer? o que que a gente espera? que percamos essa reencarnação ou que possamos chegar lá no mundo espiritual e o mestre nos perguntar através dos seus mensageiros de onde tem isso? e nós possamos dizer que eu tenho para da sociedade espírita Francisco de Assis cumpris-te a tua tarefa? que possamos pelo menos responder 75, 80% mas que tenhamos um esposo realmente perseverante no meio e vencer de Menezes ele vai nos trazer ainda que nós estamos reencarnados para contribuir em favor da nova época as nossas existências não aconteceram ao acaso tiveram um projeto reencarnatório foram programadas antes de ler colheres da letra carnal lestes o programa que vos dizia a respeito e o firmastes dando o assentimento para as provas e também para as glórias estelares mas ficais atentos tendes o compromisso com Jesus não é a primeira vez que vos comprometestes enganando enganamos afirmando então Meseira de Menezes da necessidade de nós estarmos atentos para aproveitar a reencarnação porque no passado erramos muitas vezes por orgulho sendo mais forte as posições o egoísmo muitas vezes da própria tarefa ou no cristianismo ou no catolicismo erramos hoje temos a oportunidade que o espiritismo nos faculta e quantos de nós escolhemos quem sabe estudarmos iniciarmos os nossos estudos os nossos estudos nessa sociedade para trabalharmos nesta sociedade e estarmos então exercitando Jesus nesta sociedade é uma luz que nós vamos então consumindo vamos dizer mas é necessário que ela não fique respira que se espalje porque como nos diz a lição de Mateus ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueio põe-la ao contrário sobre o candeireiro nos dias de hoje ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo da mesa coloca o mais alto possível para levar luz a todo o ambiente sobre a lição também é uma referência muito no próprio dia a fim de que ilumine a todos que estão na casa e a nossa casa é uma terceira pergunta que Jesus fez a Simão Pedro tudo e amas trazendo para a nossa reflexão espírita tudo e amas respondemos a segunda pergunta quando neste na acústica da nossa consciência nos diz capacita as minhas ovelhas na primeira com a transformação moral na segunda com o compromisso com a responsabilidade do estudo na terceira como vamos responder o campo de trabalho obviamente é o mundo a qualificação porém começa no centro espírita a importância que devemos dar a casa espírita que nos abriu enquanto responsáveis e compromissados com a tarefa sobre esse aspecto nós precisamos identificar o centro espírita como um todo compreendendo que se eu estou num grupo mediúnico eu não sei na sala se tem grupo mediúnico vamos supor um exemplo paralelo que nessa primeira sala exista um grupo mediúnico os médiuns chegam ficam conversando sobre a novela sobre os acontecimentos políticos quem se elegeu ou não sem a responsabilidade do seu dever que é ajudar na manutenção de tudo aquilo que a equipe espiritual preparou e organizou para receber os companheiros e os companheiros dos cultos espirituais a nossa casa espírita é como um farol imagina uma noite de tempestade ou melhor imaginemos desencarnados fora do corpo físico o físico se ter perigo morte enfim porém descobrimos que a morte não existe e estamos em dificuldades principalmente se tivermos o conhecimento espírita colocado em parte que estão no meio de dificuldade eu vejo uma luz de cidade é um centro espírita o que a gente faz o que o barro em dificuldades faz o que a gente provavelmente vai fazer vai direção daquela luz o centro espírita nos diz Manuel Florentino de Miranda no prefácio do livro entre dois mundos é um livro maravilhoso leiam quando tiverem oportunidade que o centro espírita é a escola o que nos proporciona o aprendizado e a qualificação é o hospital o que nos recebe e depois de prontos e preparados recebemos aqueles em dificuldade mas é também fora de novo principalmente desses espíritos que casam a dor a dificuldade o não conhecimento da sobrevivência após o recesso ou o descesso se preferimos no corpo físico que estão todos aguardando para seguir a frente de nós e se nosso comportamento não for compatível com o que dizemos na sala ou com o conhecimento que temos poderíamos estar ocasionando transtornos a estes irmãos precisamos entender que o meu comportamento dentro da casa espírita deve merecer essa tensão da responsabilidade de lidar com os assuntos que não sejam compatíveis com aquilo que a casa se propõe questões administrativas por vezes exigem dado o seu campo da diretoria situações que precisam ser tratadas mas é necessário que nós tenhamos sempre esta responsabilidade com Jesus que temos que temos estarmos nos alcançando do centro espírita sim consiga nos perguntar espírito tu me amas sim estou aqui está chovendo os meus familiares estão com dificuldades estão com dificuldades econômicas tem a doença mas eu estou aqui pronto para ir nessa consciência de desligarmos das dificuldades lá de fora e procurarmos fazer a parte que buscaram enquanto trabalhadores numa instituição resguardando das investidas dos espíritos menos felizes proporcionando que as nossas formas de pensamento por este processo de conscientização os bons espíritos possam ajudar também neste processo de amparo aos espíritos nos grupos mediúnicos temos a visão sistêmica do centro espírita compreendemos o que é o atendimento fraterno o que são as exposições o paz o grupo mediúnico ver o centro espírita como um todo para que possam trabalhar com mais tranquilidade bom Herculano Pires no livro centro espírita ele vai dizer o seguinte se os espíritas soubessem o que é o centro espírita quais são realmente a sua função e a sua significação o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da terra esta mensagem de Manuel Filomeno de Miranda em termos do mestido ele também vem trazer a referência de hospital escola para os que sofrer e que também é o tempo de recolhimento é o tempo de oração onde se estabelecem se fixam e iram para os transitos as forças de comunhão entre o homem e Deus e que deve haver diferença psíquica significativa em relação a outros reciclos de qualquer natureza atestando dessa forma a qualidade dos seus trabalhadores espirituais e o tipo de finalidades a que se destina essa outra mensagem ela é muito significativa nós vamos referir a obra no final e na medida do possível os amigos leiam e aprofundam porque ela traz missões muito mais amplas do que as que apresentamos aqui onde jamais deverão penetrar a frivolidade e a inconsequência está falando do centro espírita a maledicência e a intriga o mercantilismo e o mundanismo o ruído e as atitudes menos graves vistos que estas são manifestações inferiores do caráter que dá a inconsequência cujo magnetismo vejam bem para tais atribuações atraem bancos de otidade entidades hostis e afetores do invisível que virão a incluir nos trabalhos posteriores a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada que vem fazendo e ficando incompatível com a espiritualidade superior quem é que vem? Os que serão sábios não é isso que nós queremos para o nosso centro espírita é de deseja de beleza no livro Gamas da Obsessão então ele relata a importância a dedicação que deve ter o aprendiz para chegar a este patamar de nosso centro espírita obviamente que lá fora também mas muito mais ainda no centro espírita estarmos atentos aos nossos pensamentos para o nosso compromisso com a tarefa Emmanuel vai nos dizer em ponte viva que é necessário relarmos pela nossa tarefa diante do eterno o que vai chegar inevitavelmente no momento que o poder divino nos pedirá da conta da tua administração então aprendemos aprender é constante é permanente deixaremos o corpo físico e saímos aprendendo deixaremos o corpo físico e faremos curso para reencarnarmos novamente teremos um projeto reencarnatório Manuel Flamengo de Miranda nos diz que nós temos teoria e temos adestramento para as tarefas que iremos então envolvermos na terra aprender e qualificar-se é estar sempre disposto ao aprendizado e ao estudo é colocar em prática a lei de amor é a vivência da caridade é serviço aos semelhantes é aprender a ser bem realizando com profundidade a proposta de Jesus aos outros o que gostaria que te fosse ver fazendo esse exercício obviamente poderemos dizer na acústica da alma as perguntas que Jesus está trazendo se nós o amamos sim mestre porque tu sabes que tu bem sabes que te amamos amamos porque nos interessamos pela reforma moral nós te amamos porque estamos desenvolvendo o compromisso e a responsabilidade nós te amamos porque o tempo no Espírito é a nossa escola é a nossa oficina é o hospital que te amamos e nos deixamos ainda com um profundo amor com um profundo respeito com um compromisso com a tarefa e Pedro desceu de Betânia a Jerusalém e foi apacentar os cordeiros do seu levão mas na história dizem o Pedro as perguntas e todo o desenvolvimento do que se refere a Pedro e Jesus está no livro Emícias do Reino de Amélio Rodrigues psicografia de Valdo querido ao próprio e nós o que nos estamos fazendo muito obrigado meus amigos esta noite que todos nós possamos retornarmos aos nossos lágrimas com um coração agradecido e podermos cada vez mais com mais efetividade e perseverança respondermos a estas questões na nossa tarefa no nosso empenho no nosso bom conhecimento com Jesus Amém Amém Amém